A CIDADE NO BRASIL 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 O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil Tudo sobre oério ou o kept 미루 O o o tranquilo É o o caminho Não é me isto Se não quer O que eles É o abut É pegefas É esta O que baw à nós E professora Então a questão Eu acho que é interdisciplinary uchen A criança uma Kyle a로 para Transpor Eu sou um grande para os meus pais. Eu sou muito importante para os meus pais. Eu sou muito importante para quem eu gostei. Eu sou um dos pais. Eu sou um pai. Minha vida é como um skate. Você pode ir para o seu tempo. Mas eu não posso ir para o seu tempo. Mas eu posso ir para o seu tempo. Não me esqueça, Mas eu não esqueça. Não se esqueça. Eu sou um do amor, Pastormente, Nós somos filhares. Vejares. 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 Eu não me vi, eu passo mais a minha E eu quero lá e morrer E essa minha amor, eu não me não passo A família é isso, a família é isso A família é isso, a família é isso A família é isso, a família é isso A família é isso A família é isso A família é isso A minha volta e o meu dia, eu dejo o jovem Lá, oi, oi A família é isso So a família é isso So a família é isso O que você tem? Então, você realmente é uma parte dessa grande família em Talim. Não é só sobre a família, é a família. Sama-sama na abacu, ando-mo talaga mararam-daman, nós somos uma família. A família é a grande amor da minha vida. A família é a grande amor da minha vida. A família é a família. A família é a жизнь. A família is a Health, a Health, a Health. A família é a família, a família é a vida. Péigitão, peraíso a salão, e-lhe-le-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Sa família amou, a púlmei na Páscoa Family is love, family is love So we just love, love, love We just love, love, love Family is love, family is love Pag-ibig, ang asang ang siga Mula na lagi mo lang Sa pag-ibig na mo, ang tuli na Páscoa Family is love, family is love So we just love, love, love So we love, love, love Family is love, family is love Pag-ibig, ang asang ang siga Mula na lagi mo lang Sa família amou, a púlmei na Páscoa Family is love, family is love So we just love, love, love So love, love, love Family is love, family is love So we just love, love, love So love, love, love Family is love So we just love, love, love FAMILIAR FAMILIAR On a family, on a family It's L-O-V in love, The pe لم On a family, on a family It's L-O-V in love, The peativos On a family, on a family Estampou-me de lá e me 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 Estampou-me de lá e me